Pessoal, dia 23 de julho, eu e vários dos meus clientes, e provavelmente você, fomos surpreendidos com a notícia da mudança dos valores do visto EB-5. Até aí tudo bem, muitos youtubers já falaram sobre isso. No dia que eu vi a mudança na televisão aqui nos Estados Unidos, uma palavra me chamou muito a atenção, de que essas mudanças vinham para evitar fraudes no EB-5. E de que tipo de fraude que o governo estava falando. Isso me chamou muito a atenção e eu fui estudar para gravar esse vídeo. Para entender, vamos falar um pouquinho do que é o visto EB-5. É um visto para investidores que podem investir 1 milhão de dólares numa empresa nos Estados Unidos e gerar 10 novos empregos. Se eles fazem isso, eles têm direito a um green card temporário de 2 anos, que depois pode ser renovado para um de 10 anos. Mas o EB-5 também tem algumas exceções. Se esse investimento for na área rural ou em áreas de alto desemprego, o valor de 1 milhão de dólares cai para 500 mil dólares. Mas ainda assim, é preciso gerar 10 novos empregos. Existe também a possibilidade do investidor se tornar cotista de um empreendimento maior administrado por um centro regional. Um centro regional pode ser definido como uma empresa de administração desses projetos de EB-5. E aí é que está a fraude que o governo pretende coibir. E desde o início do programa EB-5 há 30 anos atrás, a ideia desse visto é oferecer green card para captar recursos baratos para que sejam investidos em áreas que precisem de geração de emprego. Mas com o tempo, usando alguns truques estatísticos, a maioria dos centros regionais conseguiu aprovar projetos em grandes regiões metropolitanas. Então, se você olhar hoje projetos de EB-5 oferecidos em Miami, em San Diego, na Califórnia, eles, na verdade, estão sendo interpretados como uma fraude, porque esse dinheiro deveria ser destinado a zonas rurais ou a áreas que precisassem de geração de emprego. Então, a principal mudança que deve ocorrer no EB-5 a partir de 21 de novembro de 2019 não é só a elevação dos valores de 500 mil para 900 mil dólares e de 1 milhão para 1 milhão e 800 mil dólares. A principal mudança é que o governo vai ser muito mais rigoroso na aprovação das áreas onde esse investimento vai poder ser feito. E a primeira consequência disso é que vai aumentar o risco para os investidores. Porque, pensa comigo, investir num hotel de luxo na Orla de Miami é um investimento certeiro, de baixíssimo risco, não é verdade? Agora, já investir qualquer dinheiro num projeto hoteleiro ou imobiliário numa cidade pequena, pobre, que precise de emprego e esteja com baixa atividade econômica já é um risco bem maior. Mas é assim que o governo resgata a ideia inicial do EB-5 que é de oferecer green card para o investidor colocar dinheiro a risco em áreas que precisam de investimento. Por isso, essa semana, eu me antecipei, entrei em contato com todos os meus clientes interessados nesse visto e até 30 de setembro inspira o atual programa EB-5. E se não for renovado, dia 21 de novembro, entre em vigor essas novas regras. Então é isso. Espero ter contribuído para esclarecer a principal mudança que vai ocorrer nesse visto. Se você quer mais informações, deixe um comentário aqui no vídeo ou entre em contato comigo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sou imobiliário na Flórida. E vem para o Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo.